Já fiz R$ 711,11 somente nesse começo de mês da Black Friday. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Online Expert, onde você se tornará expert no assunto. E esse vídeo aqui de hoje é um vídeo um pouco diferente, vou falar um pouco mais sobre essa Black Friday que vai acontecer no mercado de afiliados e também falar um pouquinho mais porque eu dei uma desaparecida do canal. Bom, como vocês já sabem, esse mês de novembro tem aquela famosa Black Friday que tem em produtos físicos, no caso muitas pessoas costumam comprar celular, eletrodomésticos, eletrônicos pela internet porque sabem que tem alguns sites que realmente acabam dando desconto, tem outros que são a famosa Black Fraud. Mas a Hotmart, que no caso é uma das plataformas que eu utilizo, ela entrou sim em Black Friday. Tem muitos cursos aqui, eu vou estar até mostrando aqui para vocês alguns cursos que entraram na Black Friday e pelo modelo que eu trabalho, eu tenho que me dedicar exclusivamente nessa produção e infelizmente os vídeos acabam ficando um pouco para trás. Porque, como vocês sabem, todo empreendedor não existe aquele décimo terceiro no final do ano. E como eu já falei em alguns vídeos atrás para vocês, eu ainda trabalho de carteira assinada, mas estou me dedicando nas minhas horas vagas a trabalhar nesse mercado. E aqui, como você pode ver, eu já estou logado na minha conta da Hotmart, aqui como você já pode ver, Black November que vai do dia 1º até o dia 30. E eu vou estar focado exclusivamente na criação dessa minha metodologia que eu utilizo para conseguir realizar as vendas do curso e infelizmente, como eu falei, o vídeo vai ficar um pouco para trás. Mas eu vou estar colocando em alguns vídeos no decorrer desse mês e no final do mês eu vou estar abrindo para vocês o meu dashboard para ver como é que foi essa minha Black Friday desse mês de novembro de 2020. Tem também a outra plataforma que eu já falei com vocês aí, a Monetize. Aqui, como você pode ver, esse meu mês aqui está com R$203. Deixa eu ver se eu consigo atualizar aqui a página sem aparecer os meus outros resultados. É, não apareceu. Aqui, como você pode ver, tem R$203 que eu já fiz de venda esse mês, mas a Monetize, ela não tem muito. É esse negócio igual a Hotmart tem de Black Friday. São alguns cursos que tem dentro da plataforma que entram e você, entre aspas, não consegue identificar quais são os cursos que acabaram entrando na Black Friday. Mas dentro da Hotmart você consegue identificar quais são os cursos que entraram nessa promoção de Black Friday. E aqui, vou fazer aqui o meu exemplo de como é que já está esse meu mês aqui de novembro da Black Friday. Aqui, como você pode ver, deixa eu abrir aqui o total. Eu já realizei R$507 de vendas mais esse R$203 aqui e R$54. Vamos ver o total aqui de quanto é que eu já realizei de venda somente nesse comecinho de mês da Black Friday. Já fiz já R$711,11 somente nesse começo de mês aí da Black Friday. E aqui, deixa eu entrar aqui na parte de mercado, que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, a gente tem a parte exclusiva da Black Friday, que é no caso esse primeiro aqui. E aqui, como você pode ver, são milhares e milhares de cursos que acabaram entrando nessa promoção de Black Friday. Alguns cursos aí com 40%, 10%, uns com 20%, 30%, alguns com 50%. Aqui, é igual esse aqui. No caso, o Boss Trader, ele está com 50% de desconto. Aqui, a curso de barbeiro também com 50% de desconto. E eu aqui acabo ficando meio que sobrecarregado, porque tem que tomar conta de tudo. Ainda não tem aquela famosa equipe, a qual muitas pessoas que já estão aí há muito tempo no mercado digital já têm alguma equipe. Eu sou a famosa EuKeep, né? E aqui, como você pode ver, eu faço praticamente todos esses cursos aqui à mão. Vou fazer a parte da divulgação e isso daí acaba me demandando muito tempo. E também tem já alguns vídeos para poder colocar aí no canal. Então, não se esqueça de se inscrever também aqui no nosso canal para você acompanhar essa minha jornada aí nesse mês da Black Friday e também dos novos conteúdos que eu irei estar disponibilizando aqui nesse nosso canal. Então, já corre lá, já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você ficar por dentro dessa nossa trajetória nesse mês. Bom, pessoal, por hoje é só. Vou me despedindo e até o próximo vídeo.